Episódio de hoje, vida difícil de princesa Eu quero ser uma princesa, vou ligar Alô, eu quero ser a princesa Bela Estou no castelo da Bela Que lindo Eu consomei uma princesa Bela Eu nem acredito que eu estou aqui Bem-vinda Bela ao castelo da fera Venha comigo, eu vou te mostrar o castelo Tá bom, já estou Nossa, nem acredito que estou no castelo da fera Esse é o salão da fera, olha que lindo Esse salão está até me dando uma vontade de dançar Tchau Tchau Não é fácil ser a Bela Eu tenho medo daquela fera Vou ligar de novo Alô Eu quero ser a princesa Bela adormecida Tchau Gente, estou aqui na floresta Tenho que encontrar o castelo Gente, já estou vendo o castelo Vou até lá Já estamos nos aproximando Tchau O cuatнал da ban nach extra Ai, linda! Todas as minhas! O que que é isso? Ai! Ai, que sonho! Ai! Vou ligar de novo! Alô! Eu quero ser a princesa Rapunzel! Tchau! Gente, já estou avistando a torre! Vou lá! Gente, cheguei na torre da Rapunzel! Olha como que ela é linda! Achei! Achei! Estou meio empurrado! Tem tempo que ninguém veio aqui! Parece que está bombonado! Aranhas! 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 É melhor eu dar fora da... Uau! É difícil ser a Rapunzel! Aquela torre é cheia de poeira! de aranha! Uau! Achei! Achei! Vou ligar de novo! Achei! Alô! Eu quero ser a princesa... Tinker Rebel! Tchau! Uuuu! Uma árvore! Tinker Rebel! Tinker Rebel! Tinker Rebel! Tinker Rebel! Não é nada fácil ser uma fada! Alô! Eu quero ser a princesa sem dar ela! Tchau! Gente, estou na carruagem! Qual a certeza de ele estar indo de baixo? Eu sou muito ansiosa para o bairro! Gente! Que castelo sujo! E eu achando que é pro bairro! E eu tinha que limpar todo aquele palácio! Uuuu! Não é nada fácil ser a Cinderela! Eu achando que ia pro bairro! E eu tinha que limpar todo aquele palácio! É melhor eu ligar de novo! Alô! Eu quero ser a princesa Elsa! Do filme Frozen! Tchau! Gente! Realmente! O frio não vai me incomodar! Deixa Angela! . . Putz! . . . . . Não é nada fácil Ser a Elsa Ir para aqueles reinos congelantes E encontrar o pé grande Tô fora Eu acho melhor ele ir de novo Alô Eu quero ser a pedra do unicórnio Tchau Gente Vocês viram que não é tão fácil Ser princesa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no meu canal Se você ainda não for inscrito Ativar o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo Antes que gostar Beijo e até a próxima diversão Tchau No carro Vamos lá Para daqui Tchau 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 Tchau